Oh, damn! Encosta pra cá e muito barulho para... AJ vs. Refé! Oh, shit! Aí, vamos fazer um bagulho aí que não vai matar ninguém, eu tenho certeza. Geral, ao mesmo tempo, dá um passo pra frente. Vem! Aí, caralho! Pô, o negócio é um tio, bagulho é energia. AJ, 45 segundos naquele modelo rec nacional. Vem, caralho, vem, caralho, vem, caralho! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mais alto, mais alto! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Cri-cri-cri-cri-cri! Aí, da hora! Mata esse cara na leste! Meio, mas de 3, 2, 1! Aquelemens é o satisfação, batalhar, mas eu vou ter que zoar. Você parece aquele tiozão que quer dar uma decisão socializar. Então pega e encosta a paladinha dos adolescentes. Coloca uma camiseta mais curtinha e fala... Olha, tira foto aqui com a gente! Você tá ligado, passa lá no Facebook, manual e sem truque e sem sentido. Marca todo mundo de 16 anos e fala Olha, quadrilha, logo os amigos Esses aqui que vão no meu aniversário Mas todos eles acham um otário Porque eles dizem que o seu tempo já passou Mas você voltou E não, otário Preciso derrubar O otário com o otário Que o otário rima com o repel Você viu? A vida é muito louca Olha o time do Cruel Eu vou ser muito velho Isso a gente tem meu Tenho cansado fazendo a rima Chegando muito mais travado que eu Isso daí é manjado Todo mundo fala adulta em trigo Olha aqui no Facebook Marcado você e mais 44 amigos Tá ligado que é assim? Vou seguindo na sessão Não vem querendo catuca no rap Porque você não tem a solicitação E olha só, vem falando de idade Sempre essa fita eu falo pra crer Só que eu faço rap por ideia Nunca foi pelo número do RG Você quer falar tanto de idade? O Coel me falou isso daqui Eu posso ser aposentado Você trampa na empresa que eu construí Então tem que respeitar essa fita Essas ideias Essa é a essência Lembra que fazia antigamente Você não sabe se tu é referência Só que assim Eu parei Tinha o tempo que eu dei uma parada Mas como que para e não rima Com os caras hoje em dia fazendo cagada Tem que voltar Tem que mostrar como era Tá ligado que eu vou nessa bagunça Porque era assim antigamente Se você não respeitar essa verdade Na sua puça E aí? O que que é? Ele te atacou Você vai deixar Não vou deixar Se quiser ser atendente Não é questão de rede social Mas você não passou na frente Então Não tem como eu vou seguindo assim Viu? Velho de 50 anos Mas atude de infantil O que importa é cê pensar Caô Você ramelou Que adianta cê veio por fora Se já tá morto A criança interior Essa que afirma que nunca para Tá ligado que eu vou ser franco? Pra falar tanto que eu sou velho? Respeite os cabelos brancos Então Assim que a gente vai seguir Fazendo um pouco Muitona levada Desculpa pagar de tiozão Mas pro crianção Tem que na hora é Adam Então Sabe mesmo Que eu falo com respeito Antes de você pensar A gente só ia fazer rap Nós já estávamos fazendo O bagulho direito O rejo O rejo DJ $2.99 Estamos em vídeo aí OLVE! E VOZ IN 3 2 1 CHRISO!!! Caralho, mó satisfação Mas pegou logo no coração a ti do chegato Eu falei que ele era TILDÃO Vocês viram? Ficou atacado. Eu falei isso uma vez, ele gastou 90 segundos de vida. Tá bom, a gente acredita. Agora estão aqui, em promesa, pra notar coisa aí pra nós, porque eu vi que você ficou acessado. Calma, você viu os ilusões? Dá um abraço e gosta do lado. Se você ficar revoltado, nós sabemos ali como um baseado. Mas não dá porque ele é velho ali e tem escado o joelho cansado. E um ficou atacado. Aí, meu Deus, de novo, mais uma vez, você foi desloqueado. Calma, que é só uma batalha. Não precisa levar isso pra você pessoal. Você não falou que você não fica atacado? Que todos os MCs fazem isso igual? Mas aí, o tempo passa, o tempo passa. Quando você começou, você era bom. Hoje em dia, só sobrou a carcaça. Caralho, sua sorte que nós estamos em terra de caminhão. Que se não os urubui aqui em cima, aí, nossa carnice ia dar uma tensão Vencedor! 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 Atendido! Eita porra! E só que é terceiro round E dele não vai passar Vai matar ou vai morrer E só que é terceiro round E um dos dois que vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer E aí, e mais em três? Ae, não é que eu levei de coração Tem coisa que tem que ser cobrada E batalha é uma discussão Se cê não tá ligado e quer desviar a atenção Comprova no debate que eu só tive razão Então não vai ter como, pode crer Mano, quer falar um pouco disso? Vou seguir no R.A.B. Mas tá tranquilo mesmo, vou desenvolver Botar o microfone pro menor que rima mais que você Caralho, tô comendo ali e curtiu Mas me rimou e o menor dormiu Por que será? Será que é muito chato o que você tem pra falar? Eu falei que eu peguei no coração Com uma banque no parceiro Cê viu a discussão e me levou até o terceiro Falando, falando, eu não sou velho Cês querem ver? Só tenho 32, olha aqui meu R.G. Calma, não entende com nós Eu que tô nervoso e ele que quer grossar a voz Ae, na moral, cê é vacinal Não tem rio e você pede diante dessa atenção Caralho Não tem rio e você tem que rimar com o menino Que tava dormindo Olha, ação acordou porque ele gosta Dá o mate pra ele que ele vai falar que são bosta Você é menor, vou seguindo na moral Passa um exemplo pra você como é que faz um rap nacional Escutando tudo isso vai pro instrumental Se não cresce um idiota com atitude de emoção É menor, o seu cara rimava e apanhava pra mim Fica tranquilo, tinha esse tio, mas eu mesmo quis Senta aí, ó que da hora Ó o menor dando risada de você apanhando o lado de fora Ó, e ó você com essa cara de idiota Rima nada, rima tonta Por isso não manda nada Moleque tá dormindo, cê não tá evoluindo Como que ele não dorme com essa sua voz cansada? Caralho, rapaziada Você viu que ele tomou uma pancada Já tentou a frustração Diz que o Zan é intercalada O próximo papel vai ser política e religião Pra ver se ele consegue ganhar a batalha Mas, acho que não Política e religião É isso mesmo, pode crer Política no rap Esse foi o proceder A partir do momento que não tem política aliado Prova que é emoção E cê tá no lugar errado Da hora, da hora Mas pra mim você é um cabaço Política aí é igual eu que rouba É o Lula de quatro braços Cê tá ligado? Então cê pode vir aqui tentar Pronto, Bolsonaro em modo de defesa Como cê vai ganhar? Para o Lula de Zero Alde Ô meu Que foi isso? Aê Prova de rima Para o Lula de Zero Alde Para o Lula de Zero Alde Para o Lula de Zero Alde É isso? A Jota para a próxima fase Dois a um Barulho pro Efeu Minha tropa Barulho foi pesado, caralho? Ou não foi, caralho? Para o Lula de Zero Alde Para o Lula de Zero Alde Para o Lula de Zero Alde Para o Lula de Zero Alde